Salve, salve galera, aqui Ler na área e hoje meus amigos vou trazer um vídeo pra vocês que muita gente tá pedindo aí E o pessoal não sabe onde está encontrando os carros nos celeiros, tá galera? Manos, muito fácil encontrar os celeiros, vou mostrar pra vocês aqui aonde estão todos os celeiros também, tá galera? E lembrando aqui, os celeiros eles vão desbloqueando assim que você vai progredindo no jogo, né galera? Então ele é crescente, né? Quanto mais você vai fazendo as atividades, mais vai fazendo as conquistas, né galera? Ele vai liberando pra você, né? Os celeiros aí pra você estar encontrando todos os carros secretos do jogo, beleza? Galera, primeira dica do celeiro, tá galera? Muito importante Alguns celeiros são no meio do mapa, tá galera? Então eles sempre vão ter um cercadinho Agora todos os celeiros, mano, eles vão ter uma entradinha, tá ligado? Parece aquelas entradinhas de sítio assim, saca? Sempre tem uma entradinha assim agora pra vocês verem onde é que tá os celeiros, saca? Começa daqui, ó. Ó, chegamos aqui no celeiro, aqui ó mano Tá vendo que tem uma estradinha que vai levar lá na casinha, lá no fundo lá, ó Onde tá o celeiro, tá ligado galera? Então, essas estradinhas, mas elas são meio escondidas, tá? Mas tentem sempre achar elas quando vocês estiverem procurando o celeiro Que vocês vão encontrar de cara aí, tá meus manos? Bom, ó, chegamos aqui ó, no celeiro, né? Vocês viram que... Aí é só chegar aqui e estar pegando os carros, tá galera? Chega bem pertinho que ele já vai automático, tá? Galera, agora vamos para a localização onde tá todos os celeiros no mapa, tá? Já deixei separadinho pra vocês Alguns tem uns segredinhos aí pra estar liberando eles, tá? Beleza galera, estamos no mapa aqui Este celeiro a gente tá bem do lado do vulcão aqui, tá galera? Mas assim, lembrando que nem sempre todos os celeiros vão estar liberados Se você não progredir no jogo, tá galera? Então você vai ter que progredir pra ele estar espotando no mapa aí, tá mano? Então não tentem vir aqui diretão se você não fez nada no jogo ainda Vão progredir no jogo que aos poucos vai liberando Lembrando que conforme você vai liberando os eventos de cada região, né? Que geralmente é na praia, tem no resort aqui, né? Ou tem na pista de arrancadão Você vai liberando esses carros abandonados aqui, tá galera? Então eles vão espotando pra você aí, tá? Vou botar de longe pra vocês verem onde é que tá todos os celeiros, tá mano? Acho que já tá no máximo o mapa, né? Beleza, vamos começar esse daqui por cima Esse daqui é o mais importante, tá galera? Porque a galera mais se bate pra conseguir encontrar esse celeiro aqui Por que que você não consegue pegar esse celeiro, meus manos? Porque aqui, mano, vai ter uma casa bem de frente pro mar aqui, tá ligado? Um desertão aqui, ó Você vai ter que vir aqui, vai ter que comprar essa casa, mano E desbloquear o evento que... de rally, tá ligado? Do cross-country, ó, se não me engano Que é nessa região aqui, ó, tá galera? Então você vai ter que desbloquear este evento aqui, mano E vai ter que comprar a casa aqui pra estar liberando este último carro Aqui, tá galera? Geralmente esse daqui é o último carro que você consegue pegar, tá? Lembrando que são 14 carros, né? Então, aqui é a localização de um, tá? Que é o mais difícil que a galera sempre se baixa Pegar, né? A pessoa não sabe nunca onde tá direito, né? Temos esse daqui no pé do vulcão aqui, tá galera? Ele é meio que na metade do vulcão, tá? Não é alto nem baixo, né mano? Você pode ver que ele tá no... Esse foi um dos primeiros morrinhos aqui que tem, né? Esse daqui, mano, também... Esse aqui é bem fácil, se não me engano, você pega bem no começo Já já vai explotar pra você aqui na plantação, né? Dos ETs aqui, mano? Antes que os caras fizeram a plantação ali, né? Então ele fica bem aqui, ó Bem do lado da praia também, pertinho do resort Aqui é o resort, né? Pra quem não sabe Temos aqui também, galera No... Na pista de arrancadão, tá? Esse aqui conforme você vai fazendo os eventos da região, tá? Meus manos Que nem eu ajude isso pra vocês Conforme vocês vão progredindo nos eventos, né? Das regiões onde tá esses carros Ele vai liberando pra vocês Aí o cara vai avisar no rádio Ou no GPS, sei lá, né? A mulherzinha do GPS Acho que é no rádio, se não me engano E... Daí ele vai falar Encontramos o carro lá, não sei o quê Às vezes se você vir aqui diretão O carro não vai tá aqui, tá, galera? Você vai vir e vai dar de cara na parede, mano Porque o carro você não vai conseguir estar pegando ele, né? Se você não fizer os eventos, não progredir no jogo, tá? Então aqui também tem um, tá? Ó, deixa eu exportar os carros pra vocês também Que é muito importante, tá, galera? Esse daqui você pega o Jaguar, né? Esporte XJR15, tá? Esse daqui, mano A gente pega o Toyota Baja, mano Truck, né? Acredito que é um caminhão Não, não deve ser Eu acho que é uma caminhonete, tá ligado? E rally, né? Que tem Aqui é o Baja Truck Aqui é um carro bem parecido com o Uno, mano Tá ligado? É um Renault T4L Export, tá? Aqui no pé do vulcão A gente pega o Ford Racing, tá? O Sport MK1, né? Aqui no outro lado do pé do vulcão Também temos outro, galera Temos o Carreira 901 RS, tá, galera? Esse carro é muito top, mano Vocês vão encontrar ele no celeiro abandonado aqui, ó É bem naquela descidona ali Que tem os drifts ali, né? Ele tá bem no meio do mato aqui, mano Esse daqui é meio difícil de encontrar Que tem muita árvore, tá, galera? Então Se você achar que tá meio ruim de encontrar Mas pra que isso dá pra pegar de graça, né? É só você progredir nessa hora do jogo, beleza? Aqui do lado é preciso de arrancadão aqui Onde tem os templos aqui e tal, né? Próximo aqui Temos um no pântano também, galera Temos um GMC Jimmy, tá? Que é aquela caminhonete do GTA Aquela quadradona, saca? Aqui ele fica bem no meio do pântano Mas pode ver que ele tá bem no meio de uma ilhazinha Aqui tem uma placa de XP bem colada nele aqui também, tá, galera? Então, ó Pode ver que aqui também tem um... 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 Umas antiguidades aí, né, mano? Como é que é? Esqueci o nome daquele negócio, velho? As pirâmides, tá ligado? As construções antigas aqui Vamos pro próximo, galera Aqui chegando mais na praia Pére de Tulum Aqui temos o Dodge Viper GTS ACR, galera Que é aquele Viper um pouco mais antigão, né? Que é o tipo do Gran Turismo Que a gente jogava e tal, né? Então ele fica bem no meio aqui, ó, né? Da mata aqui Tem um... Parece uma... Uma floresta aqui, né, mano? Tem bastante árvore Né? Ó, pode ver que ele fica aqui do lado também Onde tem as atividades aqui, né? Tem um monte de coisa aqui Que geralmente rola aqueles gamezinhos lá, né? De pega-pega e tal Ele fica bem aqui, ó, galera Bem no meio Bem colado a estrada de barro aqui, tá, mano? Lembre-se sempre de olhar, né? As... As ruazinhas Que eu escrevi pra vocês no começo do vídeo, tá? Aqui também temos a Ferrari F40 Competizione, galera Isto mesmo A Ferrari F40 Você está... Você vai adquirir ela aqui Neste celeiro, tá? Que é bem pertinho da praia de Tulum Aqui Você vai fazer os eventos de estrada, né? E corridas de rua Você já vai... Logo, logo que você começar A fazer as primeiras corridas e tal Fazendo por essa região aqui Eles já vão explotar para você, tá? Mas lembrando que é crescente Conforme você vai evoluindo no jogo, tá, galera? Você só vai liberando assim que você vai Completando, né? As missões, beleza? Aqui temos o Ferrari 250 GTO também, tá, galera? Bem próximo à praia Aqui também depois a floresta Fica bem numa região bem abertona aqui, né, mano? Você pode ver que é no final da reta aqui, ó Tá ligado? Bem no finalzão da reta aqui, né? Ó Opa, aqui não chegamos nesse aqui ainda Então vocês vão passar por dois carros abandonados aqui, tá, galera? Tem esse daqui, né? Que é o Ferrari 250 GTO E aqui também temos o Chevrolet Corvette, tá, galera? Que é o antigão, né? Esse aqui é muito da hora também Então, ó Passou a reta aqui É o final do retão, mano Temos o Chevrolet Corvette, né? E mais lá pro finalzão também temos a Ferrari 250 GTO Que é bem no final da reta, mano Depois de passar a rotatória, tá, galera? Vocês vão vir aqui, beleza? Aqui, deixa eu ver se a gente já viu esse Temos a Ford F100, tá, galera? Também fica bem do lado da reta aqui, ó Passou o estádio, né? Tem esse trevão grandão aqui, ó Fica bem no meio desse campão aqui, mano, tá? Ford F100, né? Isso é a lasanha pura, né? Você tá doido? Temos outro aqui em cima também, galera? Esse daqui é o Ford Mustang GT2 mais 2 Fastback, tá? Esse daqui é o Mustang, mano Se eu não me engano, é o da Eleanor, tá? Esse Mustang aqui é muito top Pra mim é o Mustang mais louco que tem o antigo, tá ligado? Esse daqui é o mais da hora que tem, né? É o GT4, na verdade, né? Que é 2 mais 2, né? Ô, louco, o cara sabe matemática, hein? Prendeu com quem, miserável? Você tá doido? E fica bem próximo à casa também, tá, galera? Tem aquela casa de pó de pedra, né? Fica bem próximozinho aqui Se não me engano, a casa fica por aqui, o hotel Aqui, ó O hotel fica aqui, né? A cidade fica aqui Então ele é bem colado na cidade aqui, tá? Vamos pro próximo Deixa eu ver o que mais temos aqui Deixa eu ver se já foi tudo, galera Acho que já foi tudo, né? Já explotamos todos Então, lembrando, né? Conforme vai sendo a progressão, galera Você vai conseguindo desbloqueá-los, né? Vai conseguindo pegar todos esses carros Ó, tem a BMW aqui em cima também, mano Deixa eu me passar um, tá? Ó, a BMW também fica bem nos estradões lá em cima Depois das montanhas lá, galera Né? Você vai ver que fica bem aqui, ó Bem... Passou próximo à cidade aqui, né, mano? Tem a cidade aqui, ó Fica a BMW 2002 Turbo Um BMW muito da hora também Muito doido, tá? Então é isso aí, galera Espero que tenham gostado do vídeo, meus manos Não esquece de deixar o like aí Sai o canal E deixa nos comentários aí Mais que dicas você vai querer aí Para o canal que eu vou estar trazendo para vocês, tá? Então até mais, galera Um bom início de semana para todos, né? E sejam bem-vindos ao meu canal aí Quem são os novos inscritos Ou as novas pessoas que estão vendo este vídeo Beleza? Valeu, meus manos Grande abraço!